Versículo de número 8, o que significa o ministério do Espírito? Olha aqui, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que que se entende quando lê isso aqui no primeiro momento? Que o ministério é do Espírito Santo, o que está com E maiúsculo aqui, a pergunta que eu fiz quando eu li isso aqui é o seguinte, então o Espírito Santo não atuava na lei de Moisés? Significa que na lei de Moisés então, não tinha o Espírito Santo? Quem é que atuava quando Jesus fazia o milagre, ou quando o livro de Mateus diz que Jesus crescia em graça e estatura diante dos homens? Então, muito se fala assim, nós estamos no ministério do Espírito, não é claro que é uma verdade, mas que Espírito é aquele ali? É o Espírito Santo? Porque ali está com E maiúsculo? Significa que uma pessoa que está na Assembleia de Deus, ela não tem o Espírito Santo? Significa que quem está na Igreja Batista não tem o Espírito Santo? Que ministério do Espírito que só está na graça de Deus? Será que é o Espírito Santo mesmo? Ou temos um outro entendimento com maturidade para discernir que Espírito é esse? Claro, eu já tenho dito aos irmãos, que para entender determinadas passagens do Evangelho, da Bíblia, de um modo em geral, às vezes você tem que ler o texto, o contexto, o capítulo inteiro, às vezes até várias passagens da Bíblia, haja visto em especial que muitas cartas de Paulo, eu já disse isso aqui, quando você lê, em especial a carta, as duas epístolas de Coríntios, elas foram montadas por bilhetes, você vê que Paulo entra num assunto, daqui a pouco entra em outro, daqui a pouco entra em outro, Paulo escrevia bilhetes, mandava para uma comunidade, trecho de um papel, daqui a pouco ele pegava um pedaço de papel, não era pergaminho, e escrevia, mandava de novo, então isso foi montado, você vê que a leitura, ela foge algumas coisas, ele começa falando de um assunto, termina de outro, termina de outro, isso foi feito uma montagem de bilhetes, existe cartas de Paulo, que não estão aqui, Paulo desceu ao Egito, fez alguns escritos, não estão aqui, então quando você lê o contexto desta palavra aqui, dá-se a entender que esse Espírito, não é o Espírito Santo, como se diz, porque se nós estamos, toda a humanidade está debaixo do Ministério do Espírito Santo, significa que todas as igrejas, tem que estar debaixo desse Espírito, por exemplo, antes do Ministério do Espírito, qual era o Ministério? Volta o versículo de número 5 Miguel, por favor, com todo carinho e respeito, não que por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, 6, 6, o qual, nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança, olha, você começa a entender que aquele Espírito, não é o Espírito de Deus, olha só, não da letra, da lei de Moisés, mas do entendimento, mas do Espírito, a lei de Moisés era por obras, não precisava entender nada, jejum precisa ter entendimento? não, não, é, Santa Ceia, a Páscoa, precisava ter entendimento? não, por quê? Porque era algo que estava na letra, se obedecia segundo a regra, Paulo diz que agora, na nova aliança, não é mais assim, esta imposição dogmatizada, mas agora tem que ter o entendimento, porque a letra matava, a lei de Moisés matava, mas o entendimento vivifica, o entendimento me trouxe vida, o entendimento do Evangelho, me trouxe vida, eu estava morto, eu revivi, a lei me matou, eu era preso a letra, primeiro domingo do mês, o que é que tinha? entendimento? não, vinha a letra, a consagração dos dizimistas, o jejum, isto era a letra, entendeu? a letra segue regras, o entendimento segue a renovação da mente, agora vai acompanhando, olha só, versículo 7, e se o ministério da morte, então, a lei de Moisés, olha como que ele chama a lei de Moisés, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, está falando de que ministério aqui? da lei, agora vamos entender, a lei de Moisés, cobriu todos os que estavam antes da cruz? sim, sim ou não? sim, cobriu Isaías, cobriu o ministério de Elias, porque todos eles estavam sobre a lei de Moisés, compreendeu? se o ministério hoje é do Espírito Santo, e não do entendimento, então, todos depois da cruz, estão debaixo do Espírito Santo, pegou? ora, se a lei de Moisés, cobriu todas as pessoas até a cruz, então, se o ministério é do Espírito Santo, também tem que cobrir todas as pessoas, depois da cruz, pegou? não? vou explicar mais uma vez, Mateus estava debaixo do ministério do Espírito, ou do ministério da morte? da morte, Elias estava debaixo do ministério do Espírito, ou do ministério da morte? assim como Isaías, Jeremias, Ageu, Jesus de Nazaré, todos estavam debaixo do ministério da morte, correto? o ministério da morte acabou aonde? em 70, fisicamente e espiritualmente na cruz, correto? da cruz para cá, os pactos se cruzaram, em 70 só ficou o ministério do Espírito, então, significa que de lá para cá, todas as pessoas estão debaixo do ministério do Espírito, o problema aqui é saber que Espírito é esse, porque algumas pessoas na lei de Moisés, eram desobedientes, não cumpriam o ministério da morte, de condenação, assim também, como da cruz para cá, e consequentemente de 70 para cá, nem todas as pessoas, entendem o ministério do Espírito, porque esse ministério do Espírito, é o ministério do entendimento, ministério do Espírito, não quer dizer que é o Espírito Santo, que ministra, não, é o entendimento, se você não tiver o entendimento, você não está debaixo desse ministério, você ainda está no endano, então, nem todas as pessoas, estavam debaixo da lei, na sua obediência, como nem todas as pessoas, estão debaixo do ministério do Espírito, deixa eu ler aqui, que eu vou te mostrar com mais clareza, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel, não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desmanecesse, aí vem o versículo que nós lemos, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ora, se esse ministério do Espírito, for o Espírito Santo, então as igrejas deveriam largar a lei de Moisés, se todos estamos debaixo do ministério do Espírito Santo, porquê é que os pastores continuam trazendo a lei? Porquê é que os pastores continuam cobrando o dízimo? Porquê é que os pastores continuam aplicando a Páscoa Judaica? Porquê é que os pastores continuam batizando nas águas? Se esse é o ministério do Espírito Santo, só que não é o ministério do Espírito Santo, é o ministério do entendimento, eles praticam a lei, porque eles não entenderam que eles são ministros da nova aliança, que eles devem ministrar agora, o entendimento na vida das pessoas, para que elas sejam livres, e foi exatamente isso que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 9, olha aí por favor, olha esta passagem, por favor, que quando ela é mal interpretada, as pessoas torcem para o outro lado, leia, vós porém não estáis na carne, eu não sei se vocês acompanham a nossa live, o que que a igreja acha que, a igreja acha que está na carne, é estar de bermuda, não é isso? E esse irmão está na carne, porquê? Porque ele está de bermuda, porque é isso, é mesmo? É, e esse irmão está na carne, porquê? Porque ele bebeu um copo de cerveja, não é isso que fala? Ih, ih rapaz, a irmã está na carne, ela está usando o batom da Mary Cage, por exemplo, mas usar um batom, não é estar na carne, está na carne, nesse contexto aqui, é estar na lei de Moisés, porque a lei de Moisés, estava enferma, pela, carne, Romanos 8, versículo 3, aí mesmo Miguel, só para mim ir, ir, ir conversando aqui, 3, porquanto o que for a impossível a lei, esse é o contexto daquele versículo que eu estou lendo, no que estava enferma pela carne, então, a lei era boa, era santa, se alguém cumprisse ela legitimamente, o que é que deixava a lei enferma? Olha lá, a carne, porque o homem precisava usar a carne, para cumprir a lei, ora, quando você faz jejum, você usa o espírito ou usa a carne? Aí você deixa a lei enferma, porque você pratica o jejum, e não pratica os demais 617 preceitos, o que que aconteceu? Você se tornou culpado de todos os demais, a lei ficou enferma por causa da carne, então a carne, para você praticar a lei, você tinha que usar a carne, quando Paulo diz que quem está na carne, é porque está praticando as obras da lei, uma coisa é estar na carne, e outra coisa é Gálatas 521, é praticar as obras da carne, que aí é diferente de estar na, mas olha o que que diz o versículo 9, vamos entender algo, vamos entender uma chave ali dentro, olha ali, olha isso aqui, como isso aqui é tremendo, vós porém não estáis na carne, vocês não estão na lei, mas vocês estão no espírito, no entendimento, se de fato, o espírito de Deus, você vê que ele faz uma, uma separação de espírito, e do que é o espírito de Deus, se de fato o espírito de Deus, abita em vós, e se também, e se alguém, não tem o entendimento de Cristo, esse tal não é dele, se alguém não tem o espírito de Cristo, o entendimento acerca da graça de Deus, o entendimento acerca da revelação, esse tal não é dele, se não é dele é de quem? de Moisés, porque está na carne, significa que um pastor evangélico, ele não tem o espírito de Cristo, ele não tem o entendimento, do que Cristo fez, ele ainda manda o povo fazer, o que Cristo já fez, então esse pastor, não é de Cristo, no sentido do entendimento, ele conhece muito a Bíblia, ele receita de Sauros, ele fala isso, ele fala aquilo, mas na hora do entendimento, ele está igual Apolo, Apolo era eloquente, pregava muito bem, saltava, rodava no mistério, mas quando alguém perguntou a ele, tu conhece o Evangelho, diz o livro de Atos, que ele só conhecia, até o livro de João, e mais nada, ele só conhecia, até o batismo de João, quando trazia ele, para dentro da revelação, ele não tinha, o entendimento de Cristo, ele não sabia, que tudo aquilo, que Cristo, que ele estava praticando, em Cristo, já havia sido, removido, então, uma coisa, é você conhecer a Bíblia, outra coisa, é você conhecer, o que Cristo fez, e isto que é, o ministério do Espírito, entender o que Cristo fez, por mim, e por você, os crentes não conhecem, como não conhece, e eu sou crente, claro, claro que você é, ora, o diretor da escola de samba, também crê, que ele vai ganhar o carnaval, senão, ele não fazia, ora, o cantor, crê que ele vai vender, uma coisa é crer, outra coisa é ser, o crente, ele não aceita, o que Cristo fez, Romanos, capítulo 6, versículo 3, Miguel, olha aí, olha isso aí, olha isso aqui, olha, olha, olha quando uma pessoa, não tem o Espírito de Cristo, olha aqui, ou porventura, ignorais, que todos nós, que fomos batizados, em Cristo Jesus, fomos batizados, na piscina, não é como não, vocês falam não, porque vocês tem, o entendimento de Cristo, vocês falam não, porque vocês estão no ministério, do entendimento, que na morte de Cristo, todos de lá para cá, já estão batizados, na sua morte, só existe um batismo, não dois, ora, se alguém não tem, esse entendimento, esse tal é de quem? de Moisés, o que precisa fazer, as purificações, por água que a lei fazia, se eu batizar alguém, nas águas, eu estou dizendo o quê? você é imundo, e são as águas, que vão te lavar, o entendimento de Cristo, disse não, vocês foram batizados, na morte dele, eu sou ministro, desta nova aliança, eu tenho, eu estou debaixo, do ministério, do Espírito, eu estou debaixo, desse entendimento, eu estou debaixo, deste ministério aqui, vocês já foram batizados, na morte dele, eu não preciso, batizá-los de novo, se não, eu estou dizendo, que isso aqui é uma mentira, e a verdade, são as águas, que eu mergulho vocês, ora, se eu não tenho, esse entendimento, e batizo vocês, nas águas, eu não sou desse entendimento, eu sou de qual entendimento? De Moisés, Galatas capítulo 5, versículo de número 19, Miguel, coisa feia, não tenho medo dele não, volta, volta, é o 17, desculpa, até, 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 olha, preste bastante atenção, nesse versículo aqui, porque eu também, já atropelei ele, várias vezes, mas você sabe, nós estamos, num processo crescente, nós estamos, evoluindo, ainda que o homem exterior, se corrompa, é o interior, que, renova, então, permita-se, avançar, para o que é perfeito, olha o que que diz, esta palavra, olha o que eu dizia, e agora, com essas, pinceladas que eu te dei, você, está entendendo, olha só, porque a carne, milita contra o Espírito, o que que se entendia aqui, que a carne, lutava contra Deus, não, espera aí, então, se a minha carne, luta contra Deus, significa, então, que Deus, já não é tão poderoso, encontrou alguém, para lutar com ele, o judaísmo, tinha esse pensamento, não é, Jacó, lutou com Deus, tal, não sei o que, papai, isso, é um conceito judaico, eu não posso lutar com Deus, será que eu tinha a ousadia, da minha carne, ficar lutando com Deus, qual é? Bem, dentro disso, que eu estou te explicando, significa, que a lei, a carne, é que lutava, contra esse entendimento, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos, entre si, para que não façais, o que porventura, seja do vosso querer, aí a semântica, da palavra, mostra, que realmente, carne ali, é a lei, o Espírito, é o entendimento, versículo de número 18, olha lá, olha lá, mas, se sois guiado, pelo entendimento, vocês não estão, sob a lei, nossa Geraldo, você aprende isso como? Coisando, ora, se eu não tenho, o entendimento de Cristo, eu estou aonde? Debaixo da lei, ora, mas se eu sou, criado pelo entendimento, de Cristo, que nós chamamos, de Evangelho da Graça, então, eu já não estou, sob a lei, se eu não estou, sob a lei, eu estou aonde? Sobre a Graça, sobre o Ministério do Espírito, sobre o entendimento, perfeito do Evangelho, mas aí, vocês sabem, que João Ferreira de Almeida, ele fez um trabalho, maravilhoso, para a religião, e a religião sabe, você sabe, a religião diz assim, eu sou de Deus, um, amo a Jesus, dois, e fui batizado com o Espírito Santo, três, e Deus diz na sua palavra, não há outro Deus, além de mim, não há outra rocha, que eu conheço, que tanto Deus é esse, na nova aliança? se Deus é um só, não pode ter, Deus, Espírito Santo, e Jesus, ou então, Deus é Deus, o Espírito Santo, como diz os testemunhos de Jeová, é uma força ativa, e Jesus é o advogado, dos crentes, porque meu não é, que isso Geraldo, eu vou embora, não vai não, não vai não, ele não pode ser teu advogado, não, mas ele é meu advogado sim, então você está com culpa, diante de Deus, então você não é de Cristo, eu sou de Cristo sim, se tem culpa, não é, a culpa era de, Moisés, Moisés que condenava, Moisés que acusava, Moisés que botava o dedo, essa mulher foi pega no ato de adultério, era Moisés, se você é de Cristo, não há culpa em você, você está justificado pela graça, inocentado, e uma vez que você é inocente, você precisa de advogado, não fala a verdade, claro que não, Romanos 8.1 Miguel, por favor, já estamos encerrando Miguel, calma, eu sei que é confuso, porque são coisas que a gente não ouve com frequência, leia agora comigo, leia agora comigo, leia agora comigo, agora pois, alguma condenação a, não, vamos arrumar alguma, calma, se você precisa de advogado, vamos arrumar alguma coisa, para o juiz te acusar, te condenar, e aí você precisa de um advogado, por exemplo, eu não estou devendo nada a ninguém, minhas contas estão pagas, não há processo contra mim, eu não vou processar ninguém, eu preciso de um advogado para quê? Hã? Para nada, ora, se Jesus é meu advogado, então, eu não entendi ainda, que não há culpa, diante de Deus, da minha parte, nem da parte dele, Deus não me vê culpado, Deus me vê, justificado pela graça, quem está justificado, está inocentado, está absorvido, não há para ele, condenação, não há condenação, para os que estão em Cristo Jesus, para dois minutos, só me suportem, e o que é que significa, estar em Cristo Jesus? Já sei, já sei, já sei, você vai responder, é ser batizado nas águas, tomar, não vai embora, não está fechado lá, meu amado, olha lá os dragões da fiel, olha lá, olha lá, olha o estandarte de ouro, lá na porta, olha lá, olha lá, olha lá o passista, olha lá, está em Cristo Jesus, eles pensam assim, que é, batizar nas águas, ser dizimista, não pedir, não perder o culto de consagração, isto para eles, é estar em Cristo, isto não é estar em Cristo, isto é estar em Moisés, isto é não ter o Espírito de Cristo, estar em Cristo, é sair da lei, é deixar a carne, é deixar Moisés, está em Cristo, não é estar dentro de uma igreja, não é ser membro de uma igreja, está em Cristo, é estar no ministério do entendimento, é entender o que Cristo fez pela sua vida, e está feito, e ninguém pode revogar, porque uma vez em Cristo, é em Cristo para sempre, e quem está em Cristo, não existe condenação, mas os pastores dissem que eu vou para o inferno, acertaram, nesse ponto eles acertaram, nesse ponto eles estão certinho, não só você, não só eles, mas também, todos nós vamos para o inferno, porque inferno quer dizer, Senhor, gente, mas vocês são inteligentes, mas eles não têm esse entendimento, por quê? Porque eles ainda não são de Cristo, e por que que eu tenho condenação na igreja evangélica? Porque eles não têm o entendimento de Cristo, eles não estão no ministério do Espírito, eles não entenderam que quando a pessoa está em Cristo, não há mais condenação para ela, por quê? Por que que não existe condenação para quem está em Cristo? Versículo de número 2, olha aí, olha aí, tem o 2 Miguel? Olha por que não existe condenação, alguém vai dizer, claro, eu fiz jejum, claro, eu sou dizimista, não tem condenação para a minha vida, claro, eu aceitei Jesus, não tem condenação, não é nada disso, é porque quando você tem esse entendimento, olha o que que diz, porque a lei, do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrará, não livra, se você fizer um culto de consagração, se você fizer uma campanha de libertação, diz o pastor, ele te livra do pecado e da morte, ah, 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 preste atenção, você que conhece esse ministério da graça de Deus, olha só, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo, te livrou da lei do pecado, a lei de Moisés, que era condenação, e era morte, está livre, ah, gostei, eu entrei aqui com uma vontade de tomar um marafo, de fumar um craque, não, isso aí não vai te separar do amor de Deus, mas você pode ter certeza, que vai trazer disciplina para a tua vida, porque agora, nesta nova aliança, nada te separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem a altura, nem nenhum principado, nem nenhuma criatura, mas o que você plantar, você vai colher, e na sua natureza carnal, a colheita é inevitável, e o que nós entendemos com o ministério do Espírito, livres de condenação, mas com uma liberdade, controlada, vigiada, esmurrando o corpo, para que pregando aos outros, nós mesmos não venhamos ser, desqualificados, amém, obrigado pela sua atenção, amém, 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 amém,